Oi, oi, oi. Eu sou o Gustavo Senni e hoje eu trouxe mais... Meu cabelo tá pura bagunça. E hoje eu trouxe mais um vídeo de compilado pra vocês das invenções mais... Astérix. Então, por favor, vamos deixar o like aí. Também se inscreve se tu não é inscrito e já aproveita e ativa o sino da notificação, viu? E comenta aí embaixo qual foi o teu preferido, que eu quero saber também. Mas esse... Tenês unas buenas tardes. Muchachos. Beijão e fica com o vídeo. Minha majestade, este bebê foi encontrado na porta do palácio. Chame as moças grávidas para que possam, por gentileza, mamentar essa criança. Não temos mulheres nestas condições no palácio, meu rei. Horas, essa criança vai morrer de fome. Meu rei, se me permite, nós podemos tentar o leite que os bezerros bebem. Tragam. Sai, bezerro. Quebra, jurema. É vida ou morte. Aqui, meu senhor. Cuida que eu já não aguento mais. Senhor, acabou. Tragam mais. Senhor, hoje é a milésima mamadeira. Tragam tudo. Eu trouxe a vaca, meu senhor. Tudo bem, já aproveitem e me tragam um pouco. Aqui, majestade. Vamos vender. Servo. Olá, meu senhor. Que desgrama é essa no meu rosto? Não fui eu, foi o tatu. Que tatu? Tá doidão? Ele é do futuro. Você tomou café hoje? Sim, ele veio do futuro falando que isso seria ótimo para os negócios. Negócios. Conte mais. Ele disse que isso movimentaria milhões. Milhões? Sim, ele disse que é preciso fazer a comercialização disso o quanto antes. Pois vamos, como eu posso chamar isso? Não sei, o tatuagente disse. Calma, o que você disse? Tatuagente? Tatuagem. Tatuagem. Quero falar com o meu amigo Tatu, onde está ele? Ah, e você? O pergaminho que ajudará o farol a construir as pirâmides está pronto. Opa, bom dia, Matheus. Oi, amática. O que é isso? Ah, isso aqui é sopa de letrinha para os filhos do farol. A praga do primogênito bem que ia me ajudar, viu? Você não teria mais daqueles bolinhos, não? Uhum, tem. Lá na cozinha. Hum, estou indo lá, Xuxu. Eita, o que é que esse homem... Tem vida? Ai, meu farol. Ô, Matheus, eu estou aqui. Um mais um igual a X? Mas que porcaria é essa? Eu não sei, eu fui responsável só para entregar para você. Até que é bom. Né? Qual o nome disso? Pode chamar de Matheus, meu farol. Desculpa interromper, meu senhor, mas eu discordo. Xuxu. Não tem como, a invenção é minha. Eu fui eu que criei toda a estratégia, que sou mulher, tenho os meus direitos. Não tenho tanto, mas vou correr atrás. Chega. Faz assim, em homenagem aos dois que só entram em confusão, faz um chip deles. Mate, mate. Adorei. Ou melhor, asmei. Eu não aguento mais servir meus clientes em copos de extrato de tomate. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Olá, sejam bem-vindos ao Mr. Café. Aqui, as nossas entradas. Xícara. Xícara? Pode ser? Pode ser xícara. Nossas entradas são servidas nessas xícaras. Para que nossos clientes possam sempre, claro, o que é o melhor. É que eu prefiro no copo de extrato de tomate. Eu nem acredito. Me vê o ingresso para a Guerra das Infinitas, por favor. Desculpa, mas os ingressos já acabaram. O quê? Eu esperei três anos da minha vida para nada. É. Isso não vai ficar assim. Não vai. Ah, tanto faz. Fechamos por hoje. Esse vai ser o fim do cinema. Por aqui. Estão chegando. Mas o que está feito, está feito. É impossível apagar. Não! Ele escapou. Atenção, todas as unidades, fiquem alerta. Eu sou imbatível. Eu sou o melhor do mundo. Olha ele! Bom, você pode me informar porque o nome do site se chama Netflix. É em homenagem às duas coisas que eu mais amo no mundo. A internet e eu. Flix. Ah, tá. Por isso Netflix, viu, Mark? Artins, essa série está muito boa. 1327. É hoje que aquele rei morre de diabetes. Você quer matar nosso rei? Eu vou contar. Prontinho. Poxa, desculpa, mas eu tive que passar cola na sua boca para você não falar nada. Foi. Majestade. Espero que goste. Que sabor. Que refrescância. Gostei. Vamos começar a vender. Eu serei seu sócio. Como se chama a bebida? Coca? Só isso. Nome fraco. Cola. Coca-Cola. Que comecem as vendas. Já temos cinco reinos queimados por conta de lamparinas. Precisamos de novas invenções. Meu caro rei, aqui eu vou... Não. Eu que vou apresentar primeiro. Basta! Começo mais burro. Pois bem, a minha invenção se chama vela de cera. Com ela, o fogo demora a se apagar. Você disse fogo? Sim, senhor. Você realmente é burro. Levem para os leões. Não, meu senhor. Me desculpe, me perdoe. Não precisa... Eu faço... Me dê esse copo aqui. Tá, me dê usar esse objeto para poder refletir a luz da lua e usar para redirecionar para o que quiser. Boa ideia. E quando entrar uma nuvem cobrindo a lua? Vem cá, mosquito. Peguei. Joga aí no... Perdão, senhor. Cale-se. A nova invenção. Como se chama? Ah, eu sou péssimo com o nome. Lã-pa-la-pa-da. Só não me joga para o leão, por favor. Lâmpada. 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 É o ré. 1330. Agora sim, a cara do rei vai ficar cheia de espinha. Servo. O rei o chama. Tô chegando lá. Pobre camponês. Pobre? Tanto faz. Esse produto promete rejuvenescer o seu rosto. Pois vamos ao teste. Eu preciso ser o mais belo de todo o reino. Majestade. Me sinto outro. Sente? Mais novo. Hum? Isso foi feito à base de quê? Ódio. Quê? Tanto faz. Chamarei isso de base, pois isso será a base da beleza de todos. E a nossa... Não entendi. Nossa base, que é maravilhosa. Será vendida para todos. Oh, coisa boa. Já fazem três. Três dias que eu não consigo dormir e ninguém conseguiu fazer uma invenção para me ajudar. Mas senhor, os cozinheiros já criaram outro chá. Eu não quero mais chá, eu não aguento mais. Eu não fico sem mijar por um minuto. Senhor. Fala mais baixo, eu tô tentando dormir. Assim tá bom. Mais baixo. E assim... Os cozinheiros querem saber se eles podem parar de produzir já, já que você não... Senhor. O... 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 O...